E vem o Arthur para a cobrança, ajeita ali na canhota, tem próximo dele mais uma vez o Matheus, vem bola levantada, soltou o goleiro, olha a chegada do Lobo, conferiu novamente a defesa do Atlético, sem ter opção aí o Atlético, sobe as suas linhas o Fluminense, aí Metinho, conseguiu colocar essa bola para frente, olha a chegada do Flu, Kaique, a batida, gol, é do Fluminense, Kaique, uma bomba de canhota no canto esquerdo do Mikael, para o jogo de volta lá na Arena da Baixada. Matheus Martins, cobrança de falta, olha o toque, gol do Fluminense, ampliando no estádio Luso Brasileiro, na cobrança de falta, a bola que sobra dentro da grande área no bate e rebate, e o Joilson, zagueiro, artilheiro, toca para o fundo das redes, por aqui é o segundo do Flu, Juninho, aí segura essa bola, o toque é de lado, se apresenta o Vinícius Cauê, rola por dentro para o Vitor do Carmo, drible do Jader, boa bola, olha o Atlético, chute, gol do Atlético, Pertili, e que estrela do garoto, entrou a pouquíssimo tempo, surgiu a oportunidade, falei pouco o nome do Thiago até aqui, vem na descida do Flu, invadiu a área, boa passagem, o chute, Mikael saiu muito bem da meta do Furacão.